Música Ah, é tudo de bom, muita animação, galera em paz, acho que é bem legal, um ambiente bem legal para trazer a família. Dá para descansar e curtir, com certeza. Música Nós estamos inaugurando, nesse carnaval de 2018, o restaurante e também a locação dos apartamentos. Quem quiser participar do Cefal, é só chegar e fazer o contato. Às vezes você vem para o clube e não quer trazer churrasco, não quer vir com churrasqueira, não quer trazer carne. E você quer almoçar e você fica aqui o dia todo comendo batata fria, salgadinho. E o almoço veio para completar o clube. Eu acho que foi uma ideia show de bola. Música Música Bem legal. É um espaço bem para vir com a família, se divertir, relaxar. Muito bom. Música Carnaval maravilhoso, onde a sua família pode se divertir com respeito, com alegria, com segurança. E lembrar que nós estamos na campanha salarial de 2018, que a nossa luta continua. Música Música Muita música, show bacana, bem gostoso. Música Música Maravilhoso. Não tem coisa melhor. Primeira vez que eu venho aqui, fiquei apaixonada. O meu cunhado, ele me convidou. Ele me convida sempre, o Pedro. E a gente veio aqui. Nossa, nossa, estou adorando. A minha filha está para lá, ó. Nem sei onde elas estão. E essa vista ali? Adoro. Nossa, maravilhoso. Música Hoje você está numa visão privilegiada, aqui, debaixo de sombra. É, essa sombra e água fresca, né? Vamos curtir um carnaval assim? É muito bom, muito gostoso. É melhor que esse carnaval aí por aí afora. É, descansar um pouco, distrair com a família, passar o fim de semana mais tranquilo. Veio a família toda, mas veio só as mulheradas, os homens ficaram todos em casa. Dia de sol, não tem um lugar assim. Só praia, né? Mas como aqui em Campinas não tem, então vamos para o Cebó. Música 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 Música